Oi pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo super legal, que é fazendo o desafio das frutas. Eu vou me vender, e também vou, vou também, adivinha, comer as frutas, as frutas, as frutas, eu gosto das frutas, será que é gostoso? Não sei, vamos nessa, estou perguntando onde é que estão vocês? Vocês estão aqui, retos? Ou está aqui, ou está ali? Não sei não, hein? É minha primeira fruta, pode trazer mãe. Qual é a fruta? Morango! Morango! Acertou! Agora a próxima fruta, o que será? Acho que é aqui, né? Qual é a fruta, Bia? Banana! Banana! Êêêê! O que será? É para comer até aqui. A que você quiser. É. Tá difícil? Qual é a fruta, Bia? Maçã! Maçã! Vamos ver se ela vai acertar, galerinha. Qual é a fruta, Bia? Uva! 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 Uva verde! Uva verde! Comida! 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 Eu acho que vou para a próxima né? Eu não sei quem quiser. Qual é a fruta, Bia! Laranja! Êêêê! 5 pontos! Frutinha, 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 é, é, frutinha Pode experimentar a fruta, Bia Pega uma parte da fruta Não, 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 errou Deu um fim Errou, você tem que morder um pedaço O que você achou dessa fruta? Muito doce Muito doce? Mas você gosta de... Goiaba Goiaba Eu não gosto nada disso, mãe É isso Come pra você saber o que é Tangerina Tangerina Gente, eu acho que essa daqui é muito boa Você vai ter que comer pra sentir o sabor e falar o que é Vai ter que tirar um pedaço Um pedaço grande Assim a galerinha não vai gostar Isso Kiwi Eu falei que não podia ser kiwi Tangerina Eu não gostei De que? Tangerina Ah, tangerina é tão gostoso Kiwi Nem peterraba Ah, você não comeu peterraba Nem goiaba Ah, é goiaba Que ela quis dizer Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal Tchau, tchau Até os próximos vídeos E aí